Quando tudo diz que eu amo, sua voz me encoraja a prosseguir Oi Cirlei, a paz, meus parabéns pelo seu dia, por mais um ano que o Senhor Deus tem concedido na sua vida Eu te conheci como uma pessoa guerreira, a palavra do Senhor diz assim que a alegria do Senhor é a nossa força E eu conheço você como uma mulher guerreira na obra do Senhor, siga em frente, beijos, te amo você, a paz do Senhor, fica com Deus Oi Cirlei, a paz do Senhor, quero deixar aqui a minha homenagem a você pelo seu aniversário Você faz aniversário e nós ganhamos um presente, a sua amizade, que Deus te abençoe muitíssimo nesse dia e para todo o sempre Que o Senhor é contigo, varoa valorosa, gente que a gente aprendeu a amar desde quando nós te conhecemos, viu? Você é muito importante para Jesus e para nós também E eu deixo para a sua meditação o versículo, porque nós não poderíamos falar dessas coisas sem citar a Bíblia, não é? Quero que você guarde esse versículo no seu coração Ele sempre vai te ajudar nos seus momentos difíceis ou alegres Josué 1.5 diz Olha, presta atenção, é pra você querida Não te deixarei nem te desampararei Fica na paz do Senhor Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Silei, eu quero te dizer uma coisa muito importante Que você foi uma companheira de trabalho meu mais ou menos 8 anos E eu sei que você ainda é uma moça Vai fazer aniversário de segunda-feira Eu quero te cumprimentar, Senhor, com todo o respeito, Silei E te dizer uma coisa pra você muito importante, viu? Como você está fazendo falta num grupo pra nós, meu Deus Que foi a primeira liga Então eu quero te dar parabéns pra você Por tudo aquilo que nós vivemos juntos, trabalhando Por e pelos seus anos Que você repete anos e anos essa vida E que cada dia você fica mais perto de Jesus Então, esse é o meu desejo que eu faço pra você, Silei Você está nas saudades desse grupo Não só eu, como todos Parabéns, que Deus te abençoe a você Que todo aquilo que está no seu coração Que será cumprido E que Jesus cuida de você para sempre Amém Em nome de Jesus Amém Silei, hoje é seu dia Parabéns Eu te admiro muito Você é uma guerreira Que Deus te abençoe Com muita saúde Paz E alegria na sua vida Você merece Parabéns Que Deus te abençoe Amém O Deus do impossível Que me faz prevalecer O Deus do impossível Somente tu és o vírus do impossível, Senhor Olá É uma alegria muito grande poder estar aqui Participando desse momento tão especial Na vida de uma pessoa muito especial Eu quero nesse momento Parabenizar você por esse dia Hoje é o dia do seu aniversário Que você continue sendo essa mulher guerreira Mulher de Deus Serva abençoada Mulher virtuosa É com muita alegria que eu Tenho o prazer de participar Desse momento tão especial na sua vida Parabéns Feliz aniversário Um abraço Olá Silei A paz do Senhor Eu agradeço a Deus Por ter você como amiga Como irmã em Cristo E nessa data tão especial Não poderia de faltar Com a minha presença Em dizer Parabéns Feliz aniversário Tudo de bom Muita saúde Muita paz Sempre vim você Uma mulher de Deus Uma serva virtuosa E feliz aniversário Vejo você Uma mulher guerreira Batalhadora Em nome de Jesus Eu te abençoo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém Olá Silei Muitos e muitas E muitas alegrias Parabéns pra você Muitas felicidades Que Deus te abençoe E que nunca Deixe de te iluminar Você é uma benção Do Senhor Na nossa vida Parabéns pra você Minha amada Que Deus te abençoe Muito Parabéns pra gente Parabéns pra gente Que Deus abençoe Que você seja Essa irmã Maravilhosa Querida Que todos Da igreja te amam Né E eu e a Bel também Beijão Tchau, tchau Um beijo no seu coração Minha irmã Parabéns Parabéns E muita Muita saudade De você Tchau O Brasil que eu quero Para o futuro É um Brasil Cheio de pessoas Como a Silei Bondosa Generosa Trabalhadeira Mulher de fé Mãe exemplar Uma mulher cheia De qualidade Se o Brasil Se eu tiver Mulheres como a Silei Nós vamos sair Desse buraco Que nós Nos enfiamos Silei Agora falando sério Filho Eu estou aqui Nessa paisagem Difícil Complicada Mas eu quero Te desejar Muitas felicidades Muitos anos de vida Que seus sonhos Seus projetos Aquilo que você tem Planejado Dê certo Que coisas boas Que você nem espera Aconteçam E que você Seja muito feliz Viu Feliz aniversário Deus te abençoe Bastante Bastante E que a nossa amizade Perdure Você é uma amiga Sincera Uma amiga verdadeira Uma amiga que eu sempre Pude contar Principalmente Nas horas difíceis Então eu quero te agradecer Por tudo Que você sempre fez Pelo seu carinho A sua atenção Por mim Pelo Sérgio Pelos meninos Pelos meninos E que tudo de bom Aconteça para você Para você Para os teus filhos Você seja muito feliz Um beijão Feliz aniversário Não esquece Depois de mandar Feliz aniversário Para mim também Beijo Beijo As amigas que eu quero Para um Brasil melhor São as que eu realmente tenho E você Eu fico muito feliz De você fazer parte De uma delas Olha O que eu desejo Para você É muita Muita felicidade Que Deus te abençoe Muito Mais um ano de vida Com saúde Com paz Com alegria E que Deus venha Te proporcionar A benção De realizar Aquele sonho Particular que tem Que só você E Deus sabe É o que eu te desejo Você é uma amiga Muito especial Uma pessoa Que eu gosto muito Uma pessoa Maravilhosa Que a gente pode contar E você sabe Estou aqui também Para você contar Comigo Para o que der E vier Somos amigas Inseparáveis E sou muito feliz Por isso Parabéns Minha querida E Deus te abençoe Muito Beijo Oi, Senhor Tudo bem? Queria te desejar Um feliz aniversário Que Deus te abençoe Tudo de bom Seja um dia especial Para você Muita alegria Muita paz Beleza? É nóis Seja aí, Deus Parabéns Muita sorte Muito obrigado E boa sorte Para você também Uma graça De Jesus e Deus E agora O fim está próximo E assim Eu enfrento A última Coutinho Meu amigo Eu diria É claro Eu diria O meu caso De qual Eu tenho certeza Oi, mãe Quero te parabenizar Pelo seu dia Deus te abençoe Muito, tá? Obrigado por ser a mãe Que você é De cuidar tão bem Da gente Com carinho Com amor Que você sempre sabe Que você cuidou muito bem Só você sabe Tantas coisas Que você já passou, né? Pra cuidar da gente E estar com a gente Eu quero te agradecer Por tudo Por ser essa mãe Incrível Maravilhosa Dócil Que você é E não tenho o que falar Você sabe Como que é O nosso relacionamento A gente agora tá um pouquinho afastado Contra serviço Tudo mais Mas você sabe Que você mora No fundo do meu coração Tá bom? Eu te amo Mãe Fica com Deus Beijo Oi, mãe Tudo bem? Eu queria te desejar Tudo de bom No teu aniversário Que você tenha muitos anos de vida Que Deus te abençoe Sempre, sempre, sempre Só Deus sabe A mulher guerreira que você é E eu te amo muito Beijos Oi, senhor Parabéns Tá? Pra você Tá? Muitas Felicidades Paz Prosperidade Pois você merece É o que te desejamos Fica em paz Beijos Tchau Tchau Amém. Amém. Oi fia, a tua mãe deseja muitos anos de vida para você, que você é uma filha especial, maravilhosa e que Deus te conserva com muita paz, muita saúde. É com a tua mãe, teu pai te deseja tudo para você, tudo tem feito para nós, só Deus para te pagar e peço a Deus que seja muito feliz também, que é um dia muito especial para mim e teu pai, que Deus te conserva com bastante saúde e felicidade, você e tua família, que você consiga tudo de bom na tua vida, o que você deseja, que Deus vai te proteger você. E eu te amo muito, 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 do fundo do meu coração, te desejo tudo de bom, se não fosse você, eu nem sabia o que seria de mim e teu pai. Deus te abençoe, muito obrigado. Seja muito feliz, que as coisas correm tudo bem. Ela abriu a minha filha Eu espero tudo bem Cilei Você sabe que tua mãe te ama Muito e muito, muito Viu Cilei? Você sabe disso Eu peço a Deus Proteção pra você, força e coragem Que você é uma menina guerreira Que nunca desiste não Viu? Porque Deus está ao seu lado E teus amigos, tua mãe, teu pai O que nós pudermos fazer na tua vida Pra você, ver você feliz Nós vamos fazer, primeiramente Deus Depois, segunda Tua família, teu pai, tua mãe Desejo tudo de bom pra você Eu te amo, te amo muito Manda um beijo pra você Cilei Música 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 Música